olá amigos do youtube aqui é o goleiro do canal fruto vejo seja bem vindo a mais um vídeo do canal hoje vou mostrar mais uma técnica de enraizamento hoje a gente vai mostrar a gente vai usar dois dois conteúdos aqui né que é pra estimular né o enraizamento e eu vou mostrar agora pra você aqui o carvão o carvão vegetal triturado esse vai colocar lá no teu recipiente e vou colocar duas colheres três colheres quatro colheres cinco colheres cinco colheres de carvão triturado e aí assim ó eu fui tentando e fui experimentando outros outras outras técnicas outros nutrientes né pra que o enraizamento acontecesse assim um pouco mais rápido mais rápido né do que o normal e aí a minha orquídea essa orquídea aqui ó ela caiu uma flor na época e né aqui já caíram várias flores várias flores e aí ó eu eu peguei uma flor dessa né e coloquei junto coloquei aqui junto ó o carvão e daí coloquei água né coloquei água mexi bem pra que o carvão possa molhar né e umedecer e aí e aí peguei uma estaca de goiabeira como essa ó top cortei tirei as folhas de baixo tirei essas folhas de baixo essas aqui eu cortei ó deixei pela metade e aí e aí mergulhei ela lá e deixei né com a sacolinha uma sacolinha plástica né tipo uma estufinha pra que não não ocorra nenhum dano com a secura do vento que agora é verão né e o vento seca né e aí eu falei eu vou colocar a sacolinha porque tem algumas alguns arraizamento destaque que eu faço eu digo que não precisa usar a sacolinha mas esta eu usei né por acaso e deu certo né que é um enraizamento na água né que é um enraizamento na água geralmente você não precisa colocar deixar muito tempo a sacolinha plástica né pode deixar passar 25 30 dias aí já já pode tirar né e deixei ela na sombra né e e olha o que aconteceu e esta pequena estaca e já vai frutificar rapidamente ela ela se encontra hoje com 49 dias 49 dias certinho e aí a gente vai tirar aqui e eu vou mostrar pra você ó você cortou ela lá você não precisa se preocupar com não raspar nada não precisa se você fazer nada é só você colocar você cortar as folhas com o corte as folhas com o corte as folhas né é assim para que ela possa se fortalecer mais as a raiz para que ela não leve um choque né quando eu transplantar, tirar ela daqui desse recipiente com água e colocar ela no substrato pra que ela não sofra nenhum dano, né? Porque as raízes são muito fraquinhas, como você pode ver, ó as raízes dela é muito fraquinha é muito fraquinha ainda então, nutrindo só da água, né? e do dos nutrientes dos nutrientes do carvão e de repente mais nutrientes da folha, né? da flor da orquídea, né? que eu coloquei então é mais uma tentativa aí que você pode fazer aí no seu local mas não, mais um detalhe aqui, ó nesse desse tipo que ela tá aqui, ó eu não fiz assim com ela sem murchar, eu fiz com ela murcha eu esperei ela cair ela caiu né? porque daí ela já tava desidratada daí eu coloquei na água com com o carbão então, assim pra você vir cortar ela aqui e colocar ali eu acho que pode ser que dê certo mas eu não não fiz ainda essa não usei essa técnica ainda então é mais ou menos por aí então espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida deixe um comentário no canal que a gente vai se poder com muito carinho então o nosso vídeo de hoje é esse pessoal você que não se inscreveu no canal se inscreva no futuro o futuro a cada milhares de segundo adiante deixe seu like compartilhe o vídeo dê um passadinho no Instagram o link fica lá na descrição e até o próximo vídeo um grande abraço e até o próximo vídeo